Procurado pelas suas paisagens, o sítio classificado da Fonte da Benémula, em Crença, esconde nas suas encostas duas grutas do Neolítico, que estão degradadas por a ação do homem. Esta gruta, que é a Celestreira Menor, e a outra que temos aqui ao lado, que é a Celestreira Maior, têm estado a ser vandalizadas pelas pessoas que entram dentro das grutas, fazem fogueiras, fazem inscrições, consomem biras alcoólicas dentro da gruta e depois partem as rafas de vidro, escrevem os nomes nas paredes. Eram umas grutas com extrema beleza, com estalactites, com estalagmites, com uma grande colónia de morcegos. Nas últimas semanas, as autoridades puseram um gradeamento em torno da gruta, para poder vedar o acesso, como já acontece noutra gruta próxima, a do Algar dos Mouros, em Salir, que se encontra em perigo de derrocada. Centenas e centenas de pessoas a entrarem dentro da gruta por ano, fizeram com que a estabilidade da gruta fosse seriamente afetada. Há cerca de uns anos puseram uma placa, com informação em português e inglês, a avisar de perigo de derrocado iminente, mas eu já encontrei pessoas a acederem à leitura da gruta, mesmo com esse aviso. Por enquanto, ainda se pode entrar na Celestreira Menor, mas por quanto tempo? Não se sabe.